Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre a loteria do Bitcoin. Então, vou explicar melhor. Algumas pessoas me perguntaram, ah, mas como é que funciona? Como é que eu entro? Eu quero concorrer também? Qual que é o prêmio? Então, vamos começar pelo começo. Nosso grande herói, Satoshi Nakamoto, quando desenhou a blockchain lá do Bitcoin, ele deixou alguns blocos para serem minerados. O Bitcoin vai ser minerável, Bitcoin minerável ano. Deixa eu pesquisar aqui, que eu quero dar o ano exato. Então, o Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco em 3 de janeiro de 2009, criando os primeiros 50 Bitcoins da história. Então, é isso aí. Era uma recompensa lá em 2009 de 50 Bitcoins. O halving, que acontece a cada 4 anos, 3 anos e meio aí, corta essa recompensa pela metade, né? Então, começou com 50 blocos. No primeiro halving, foi pela metade, foi para 25. Depois teve o outro halving, foi para 12,5. Depois teve o outro halving, foi para 6,25. E agora teve esse nosso último halving, né? Que aconteceu esse ano, foi para 3,12 Bitcoins. Para mim que estava mais, para mim que estava 3,25. Mas ele corta o Bitcoin pela metade. Então, é basicamente isso. Vamos pesquisar aqui, ano final, mineração de Bitcoin. O ano final, quando for processado os 21 milhões de Bitcoins, que é todo o supply, todo o depósito de Bitcoin que existe no mundo, o final está previsto para 2.140. Então, nós estamos em 2022. 2022 menos 2.140. A gente vai poder minerar Bitcoin mais 118 anos. Então, eu estou com 32 anos mais 118. Se eu viver 150 anos, eu vou ver o último Bitcoin sendo minerado. Sempre nessa tendência. Todo o cara, 3 anos e meio, 4 anos, acontece o halving. A recompensa, a corta pela metade. Então, eu fumo, eu bebo, eu não vou viver até 2.140, né? Até porque eu nasci em 1992. Se eu atingir 150 anos, eu acho que eu vou ser o ser humano mais velho da história. Mas o ponto é que, mais ou menos a cada 10 minutos, um bloco é disponibilizado na rede do blockchain do Bitcoin. E quem conseguir decifrar esse bloco, pega a recompensa. Vamos pegar aqui o valor exato. Recompensa. Eu não quero falar nenhuma besteira, porque vocês vêm me corrigindo nos comentários. Recompensa Bitcoin atual. Então, é bem isso que eu falei. 3,125. Era 6,25 Bitcoins. Vamos pegar o preço do Bitcoin hoje. E vamos colocar 3,125 Bitcoins. E vamos ver quanto que vai dar. Bitcoin pertinho da máxima histórica. Bateu 98,800 e pouco essa noite. Agora está em 98,445. Mas vamos pegar aqui o que importa. 3,12. Isso já dá 307.182 dólares. Dá mais de 300 mil dólares. Se a gente colocar aqui para... Vai estar Brasília em real. Se a gente colocar para real, dá 1.781.774 reais e 13 centavos. Dá mais de 1.700.000 reais hoje você ganhar na loteria do Bitcoin. Como é que eu faço para participar da loteria do Bitcoin? Você vai ter que ter uma mineradora, um aparelho minerando só do Bitcoin. Ah, mas eu moro em apartamento, eu moro em casa, eu não quero investir tanta grana para comprar uma mineradora. Calma aí, meu Padawan. Eu tenho a S09J a 950 reais. Já é uma máquina que tem um poder de 14.5 teras. Mas é uma zique. Ela vai fazer barulho de mineradora. Vamos lá, piazada. Minha mulher me ligou, eu tive que atender o celular. Sabe como é que é quando a patroa liga, né? Então vamos lá. Eu vou começar pela opção mais simples e mais barata e vou indo para as mais caras. Lembrando, cada 10 minutos um bloco é lançado na rede. Se você deixar o bloco, você ganha 3,125 Bitcoin. 3.125 Bitcoins, beleza? É bastante grana, já falei o valor aqui para vocês. Vamos começar pela maquininha que eu tinha aqui. Eu fiz vídeo fazendo unboxing dela e configurando ela para vocês. É a Luckminer Level 6. Eu sei que um cara como a Bitaxi, que tem exatamente o mesmo poder de processamento, ele postou em alguns fóruns na internet que ele achou um bloco de Bitcoin. Provavelmente mais gente já achou com essas máquinas caseiras, mas a galera não divulga, né? Ninguém quer sair divulgando aí que ficou milionário, que ganhou na loteria, né? Até porque os parentes iam ficar te pedindo dinheiro emprestado aí, né? Mais baratinha aí para quem quer comprar. Essa mineradora está custando R$394,95, mais R$219,90 do Impostinho do Amor, né? É a Level 6 aqui, né? Então R$394,95 mais R$219,90. Com R$614,85 você compra o seu bilhete e você começa a concorrer pelo resto da vida, beleza? Essa maquininha aqui tem um consumo bem baixo de energia. Eu acho que não é mais muito diferente de um celular carregando na tomada. Ela não faz muito ruído, ela tem só uma fanzinha ali dentro, ela é bem silenciosa. E ela tem um poder de 500 giga hash, beleza? Agora vamos falar de uma outra máquina aqui. Essa aqui já é a Level 7, já é uma maquininha um pouquinho mais nova. Essa maquininha aqui já tem 1 TB de potência, de hash rate, né? Ela está 534,82 mais 349,65 do Impostinho do Amor. Essa maquininha aqui já vai estar custando R$884,47, beleza? Essa máquina já tem o dobro da potência, né? Então vamos falar daí da Level 8. A Lockminer Level 8 já é uma máquina que tem 4,5 TB de potência. Essa máquina custa R$2.279,14 mais R$1.967,89 de Impostinho do Amor. Essa maquininha já custa R$4.247,00. E para não dizer que não falei das flores, vou falar da Avalon Nano 3. A Avalon Nano 3 já custa R$1.428,27 mais R$1.178,54 de Impostinho do Amor. A Avalon Nano 3 com 4 TB vai estar custando R$2.608,00. Vamos fazer chance to find one Bitcoin. Vamos fazer aqui. Tem esse site aqui, se vocês querem entrar, solo chance miner. Tanto o link da Level 6, da Level 7, da Level 8 e da Avalon vão estar aqui na descrição do vídeo. Então você pode comprar pelo meu link aí que eu deixei na descrição para vocês. São vendedores que eu fiz uma pesquisa, uma curadoria. São vendedores que eu acredito, beleza? Então a gente vai colocar aqui, ó, GigaHash. Essa aqui tem 500 GB de potência, beleza? Então tem 500 GB de potência. Uma máquina dessa aqui, você vai ter uma chance em 1.311.760, por bloco, né? Por dia você vai ter uma chance em... Aqui acho que é 1 bilhão. Aqui eu acho que é por dia você vai ter uma chance em 9.109.444, beleza? Esse tempo de chamada aqui é meio mentiroso, porque você pode ligar na tomada e achar um bloco em meia hora, em um dia, em dez dias. Ou nunca achar um bloco também, né? Já com uma maquininha de 1 TB, vamos ver as nossas chances aqui. Vamos mudar aqui para TBHash e a gente vai colocar 1 TB. Aqui diminuiu para uma em 665.880, por bloco, em uma em 4.554.722. Aqui fala que demoraria 12 mil anos. Se a gente pegar já uma mineradora aqui de 4.5 TBHash, vamos fazer a de 4, que vai ser bem perto. Ah, a Valor, o Nano 3 está com preço menor, né? Uma em 4 aqui. Vamos fazer aqui 4. Gol. Aqui você vai ter uma chance em 163.970.000, né? Uma chance em 1.138.681. Se você pegar já uma mineradora de verdade que tem uns 50 TBHash de potência, vamos ver aqui. Aqui, ó. Uma em 13.117.600. Chance por dia, uma em 91.094. Pode demorar 250 anos. Como você pode achar em um dia, como você pode nunca achar. É loteria. Então, você pode comprar aqui, tanto aqui, o valor para level 6, para level 7, está pequeno, né? Talvez compense já uma level 7, beleza? Mas você escolhe aqui. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. Ou você pode comprar aqui a Avalon Nano. E você pode estar aí concorrendo na loteria do Bitcoin, beleza? Tem várias pessoas concorrendo. Já teve esse cara que ele divulgou. Mas acredito que mais gente já conseguiu achar um bloco com uma mineradora dessas, beleza? Então, aí, com 800, com 1.000 reais aí, 800, 900, 1.000 reais aí, você entra na loteria do Bitcoin e é o seu bilhete para o resto da vida, beleza? Então, era esse o nosso vídeo de hoje. Era esse o nosso recadinho de hoje. Quer comprar mineradora? Link aqui na descrição. Deixa o teu like, deixa o teu comentário. Se inscreve no canal que eu vou ficar bem feliz, beleza? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.